Caso você case Não estraga a horta Faca que não corta Mulher semi-morta Sem cara, sem fala, sem bala Sem hora, sem ala Sem cara, sem fala, sem bala Sem hora, sem ala É necessário tudo Mudo, surdo, absurdo É necessário nada Fada, farmada, nada em par É necessário nada Tudo, mudo, surdo, absurdo Nada em par Fazer Caso você case Não escreva nota no jornal Não destraga a porta do quintal Não esteja morta Não estrague a horta Não estrague a horta Faca que não corta Mulher semi-morta Sem cara, sem fala, sem bala Sem hora, sem ala Sem cara, sem fala, sem bala Sem hora, sem ala É necessário É necessário tudo Mudo, surdo, absurdo É necessário nada Fada, nada, nada em par É necessário nada Tudo, mudo, surdo, absurdo Nada em par Fazer Mas caso você case Não escreva nota musical Não destrave a porta do hospital Não esteja morta Não estrague a horta Não estrague a horta Não estrague a horta